Fala, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, nós vos exortamos. Então Paulo aqui está implorando, exortar aqui no grego significa pedir. Paulo estava pedindo algo para eles. Isso aqui é só o versículo 1. No versículo 2, Paulo explica o que ele estava pedindo para eles, tá bom? Por que Paulo escreveu isso? Irmãos, no que diz respeito à vinda? Essa palavra vinda no grego é parousia, parousia. O que aconteceu aqui é que os tessalonicenses, pelo fato de Paulo não ter permanecido lá o tempo suficiente, eles estavam aprendendo sobre a vinda do Senhor também. Mas eles não tiveram um ensinamento completo, então houve deficiências. Paulo teve que se ausentar de uma maneira inesperada, precipitadamente, por causa das perseguições que se levantaram contra ele. E ele não conseguiu passar todas as verdades para os tessalonicenses. Então eles tinham algumas ideias erradas sobre a vinda do Senhor. Eles achavam que Jesus já estava voltando. Por isso, alguns que não queriam nem mais trabalhar, deixaram ter um viver normal. Então Paulo queria corrigir. O que Paulo queria explicar para eles é que, para que Jesus pudesse vir, algumas coisas já tinham que acontecer antes. Para que você e eu entendamos o que é a vinda do Senhor. Essa palavra é parousia. No grego é parousia. P-A-R-O-U-S-I-A. No português é P-A-R-U-S-I-A. Parousia. Ou parousia. Essa palavra no grego significa presença. Então se você ler os versículos, está em 1 Tessalonicenses 2,19, 3,13, 4,15, 5,23 e Mateus 24, versículos 1 a 3. E tem outras passagens. Presença. Significa presença. Por que presença? Então, eu vou rapidinho mencionar para vocês o que significa a palavra vinda. Existem várias linhas teológicas sobre a vinda do Senhor. Existe a linha do arrebatamento pré-tribulação. Existe a linha do arrebatamento pós-tribulação. E mesmo com relação ao milênio, existe a linha daqueles que não creem no milênio, a mileniarista. E nós cremos no milênio. Então, não estamos aqui, queridos irmãos, para discutir doutrinas com as outras linhas teológicas, com os outros grupos cristãos, outros ensinamentos. Cada grupo cristão tem a sua linha teológica. Isso é inevitável. É a maneira como nós entendemos a Bíblia. Mas uma coisa nós queremos deixar bem claro para vocês, para a tranquilidade de vocês, eu falei isso na mensagem também, é que nós estamos muito seguros da nossa linha teológica, porque se baseia em ensinamentos muito ortodoxos e fundamentalistas. Nós sabemos a linha que seguimos. E nós queremos que vocês, queridos irmãos, confiem na palavra que está sendo passada para vocês. E na nossa linha teológica, nós cremos que haverá um arrebatamento, antes da grande tribulação, para uma minoria de crentes, uma minoria de cristãos que são os vencedores, que amadureceram antes da grande tribulação, que amadureceram nesta era, e que estão prontos para serem colhidos. E Apocalipse 14 chama esses que são arrebatados antes de primícias. Você sabe, toda colheita, toda árvore frutífera produz as primícias, aqueles que amadurecem primeiro, eles são colhidos para a casa do dono. Depois vem o grosso da colheita que vai para o mercado. Então, isso é a ceifa. Então, a Bíblia deixa bem claro, que em Apocalipse 14, temos as primícias, e depois, no próprio Apocalipse 14, no versículo, alguns versículos mais tarde, fala da ceifa. Então, a ceifa é depois da grande tribulação. A maioria dos crentes que não amadureceram antes da grande tribulação, tem que passar pela grande tribulação para amadurecer. E alguns deles, nem assim vão estar maduros ainda. Daí, haverá um arrebatamento antes da grande tribulação e um arrebatamento depois da grande tribulação. Não vou entrar muito em detalhes, senão nós não vamos ter tempo o suficiente. A parousia tem a ver com esse período do arrebatamento dos vencedores antes da grande tribulação até o arrebatamento dos crentes depois da grande tribulação. Ou seja, na nossa linha teológica, haverá dois arrebatamentos. O arrebatamento dos vencedores, dos que amadureceram antes, antes da grande tribulação, no meio dos sete anos, um pouquinho antes da metade, um pouquinho antes da aparição do anticristo. E o segundo arrebatamento é da maioria dos crentes. Aqueles que não amadureceram vão ter que passar pela grande tribulação e no final eles serão arrebatados. Daí todos nos encontraremos com Cristo nas nuvens para o tribunal de Cristo. Então, a parousia do Senhor o que é? Por que é chamado presença? A parousia do Senhor quer dizer presença. Que presença é essa? É que, de acordo com a palavra, os vencedores serão arrebatados antes da grande tribulação. Só que eles serão arrebatados, de acordo com a palavra, para o terceiro céu, para o trono de Deus. Essa é a única oportunidade que os crentes terão para visitar onde Deus mora hoje, naquela outra dimensão, no trono de Deus. Daí, uma vez chegado lá, imediatamente vai começar a haver uma jornada, uma vinda secreta de Cristo, uma descida do terceiro céu até a nuvem. E essa descida vai durar três anos e meio. Vai ser a descida de Cristo com os seus vencedores. E esses vencedores terão a presença física de Cristo. Por isso, a palavra parousia, que quer dizer presença. Ou seja, será uma vinda que vai durar três anos e meio. Ocorreu o arrebatamento dos vencedores e haverá a vinda de Cristo, o secreto de Cristo, por três anos e meio. Cristo estará envolto na nuvem. E eles descerão do terceiro céu até as nuvens. Esse período é chamado a parousia do Senhor. Três anos e meio. Daí, quando chegar nas nuvens, quando chegar no final da grande tribulação, Cristo estará de pé sobre a nuvem. Não estará mais envolto na nuvem, mas Ele estará de pé, de maneira visível. Daí vai soar a última trombeta. E a maioria dos crentes que passarão pela grande tribulação serão arrebatados. E teremos o encontro com o Senhor nos ares. E ali haverá o tribunal de Cristo. Número 1, início, é o arrebatamento dos vencedores. E esses vencedores são representados pelo filho Varão, de Apocalipse 12, versículos 5 a 6, e pelas primícias de Apocalipse 14, versículos 1 e versículo 4. Então, em Mateus 24, existe uma advertência do Senhor sobre a vinda dEle. Falou dos dias de Noé, que a vinda do Senhor seria como os dias de Noé. Daí, olha só, no versículo 40 fala, então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Dois crentes. Duas estarão no noinho, uma será tomada e deixada a outra. Dois crentes. Por que dois crentes? Porque o versículo 42, em seguida, fala, portanto, vigiai. Jesus jamais iria para o incrédulo, vigiai. O incrédulo não sabe o que é vigiar. Então, essa palavra é para os crentes. Jesus falou para os crentes, para os discípulos. Você tem que vigiar, porque se vocês não vigiarem, vocês dois podem ser crentes, mas um será tomado e deixado o outro. De Apocalipse 3, 10, fala que o vencedor será poupado da hora da tribulação. O filho, o varão e as primícias, todos os dois representam os vencedores. Existem alguns detalhes. Nós não queremos enfatizar esse detalhe. Quem são os vencedores? Os vencedores que estão vivos quando o Senhor voltar, ou os vencedores mortos que vão ressuscitar. De qualquer maneira, para a nossa aplicação, são os vencedores. O filho, o varão, representa os vencedores no aspecto de guerreiro, do exército, aqueles que lutam pelo Senhor. Por quê? Porque no arrebatamento deles, que fala em Apocalipse 12, leia lá, versículo 5, Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, até onde? Até o seu trono. O arrebatamento da maioria dos cristãos no final da grande tribulação é até a nuvem, para o encontro com o Senhor nos ares. Então, os dois destinos são separados. Então, nós temos base bíblica para afirmar isso. Este filho varão será arrebatado até o trono de Deus. até o terceiro céu. Está certo? E daí, no versículo 7 a 9, existe uma batalha. No percurso para o terceiro céu, eles dão uma parada e eles se juntam a Miguel e seus anjos na batalha contra o dragão e seus anjos. Daí, o dragão e seus anjos são derrotados e perdem o domicílio nos céus, nos lugares celestiais. E são jogados à terra. Este aspecto do filho varão é o seu aspecto guerreiro, lutador, do exército do Senhor. E das primícias é o aspecto do desfrute do Senhor. As primícias, em Apocalipse 14, fala que esses são os que seguem o cordeiro, versículo 4, por onde quer que ele vá. Primícia quer dizer, representa, são aqueles que são para o desfrute do dono, para o desfrute do Senhor. A primícia vai para a mesa do dono. Então, são aqueles que têm comunhão íntima com o Senhor, que estão conectados com o Senhor. Então, são os dois diferentes aspectos dos vencedores. O segundo evento é o que ocupa a maior parte do tempo, é a grande tribulação, que vai durar três anos e meio. E, de acordo com a Bíblia, nós temos várias maneiras matemáticas de descrever isso. Três anos e meio, ou 42 meses, ou 1260 dias, ou um tempo, tempos e metade de um tempo, ou um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Um tempo é um ano, dois tempos é dois anos, ou tempos também são dois anos, e metade de um tempo é meio ano, são três anos e meio. E, iniciando com as calamidades naturais de Apocalipse 6, ali nós temos de capítulo 8 também, nós temos várias descrições do que vai acontecer com relação ao clima, nas calamidades naturais. Essa grande tribulação é descrita com detalhes, nessa última semana de Daniel. Então, nós temos 70 semanas de Daniel, Eus deu para o povo de Israel um cronograma de 70 semanas. 70 semanas de anos, ou seja, 70 vezes 7, 490 anos. Se vocês olharem no diagrama, vocês vão ver alguns eventos na parte superior. A ordem para retificar Jerusalém e a conclusão da retificação de Jerusalém, são 7 semanas de anos, 49 anos. E a história confirma essas datas. A partir da conclusão da retificação de Jerusalém, até a morte do ungido, até Jesus ser crucificado, serão 62 semanas, ou seja, 434 anos. E desde a morte do ungido, a partir daí, Deus parou esse cronograma. E Deus inseriu a era da igreja. Nós temos a era da igreja, indefinida, não sabemos a duração. A história de Israel é interrompida. Mas quando chegar no final, e nós cremos que já está chegando, Deus vai reacionar o cronômetro, e a última semana daí vai começar a vigorar. E Jesus temeller, Deus vai re ao rostar e agreir, kai, que Deus guarda, que, Obrigado.